O Internacional perdeu ontem para o Brasil de Pelotas. Jogando fora de casa, o Colorado viu um tabu ser quebrado. Há 22 anos que o time Chavante não venciu o confronto jogando no estádio Bento Freitas. O Internacional entrou em campo lá em Pelotas com um time misto, recheado de jogadores considerados reservas. Logo cedo, o goleiro Marcelo Lomba precisou mostrar serviço e contar com a sorte. Ainda na etapa inicial, a equipe Chavante abriu o placar. O nome do gol foi Itaqui, que soltou essa bomba na entrada da área. Na etapa final, o time de Odair Helman quase sofreu o segundo. Foram várias as chances criadas pelo time da zona sul do nosso estado. Em Pelotas, acabou assim mesmo. Depois de 22 anos, os donos da casa venceram o Inter jogando no estádio Bento Freitas. No final, Brasil de Pelotas 1, Internacional 0.